Eu posso chamar os itens 20 e 21 que serão deliberados em bloco, conforme preconiza a norma organizacional número 18. Informo que o relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, encontra-se disponível no sítio eletrônico da ANEL, desde a última quarta-feira, dia 29 de janeiro. Então, primeiro, eu indago se há interesse de leitura de algum outro interessado em destaque de algum dos itens do bloco, não havendo, submeto à votação os itens 20 e 21, então, do bloco. Voto por aprovação do bloco. Voto também pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Eu também voto pela aprovação do bloco. E antes de encerrar a reunião, também me escapou aqui que temos a ata da primeira reunião pública extraordinária da diretoria, realizada no dia 31, para aprovação. Dá aos diretores alguma observação. Não tendo, também, considero aprovada a ata da primeira reunião pública extraordinária da diretoria, 2014. Então, sendo esses os últimos itens da pauta, dou por encerrada essa terceira reunião pública ordinária da diretoria. Bom almoço a todos. Bom almoço a todos. Bom almoço a todos. Obrigado.